Quem é o terror do Youtube? Fala, é o SP do trem bala Fala quem é o terror dos vídeos? É o SP do trem bala, porra Sua pedrada, bandido, é caralho a cara do crime Tu quer ver essa puta mudei, tu quer ver essa puta mudei Pensa tu dar ma ponhar na mão dela, tu quer fi a pirar e sentar Pensa tu dar palinha na mão dela, tu quer fi a danada mamã Pensa tu dar um lançar na mão dela Essa é a tropa da Baronte, escangalha da xereca O menor do bairro 13, escangalha da xereca O moleque da Menezes, escangalha da xereca O moleque da Sebreia, escangalha da xereca O menor da Baronesa, escangalha da xereca Essa é a tropa do túnel, escangalha da xereca Pois tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bia Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bia E aí, SP do trem bala, tu é cilistro, né mulher? Tá cheio de filho, usa a camisinha, porra Vai ficar cheio de filho com o mundo em crise Vai ser preso, cara, tudo te louco Tu quer ver essa puta mudei, tu quer ver essa puta mudei Pensa tu dar maconha na mão dela Tu quer ver a pirar e sentar Pensa tu dar valinha na mão dela Tu quer ver a danada mamã Pensa tu dar um lançar na mão dela Essa é a tropa da Baronquia, escangalha da xereca Essa é a tropa da Baronquia, escangalha da xereca O menor do bairro 13, escangalha da xereca O moleque da Menezes, escangalha da xereca O moleque da Sebreia, escangalha da xereca O menor da Baronesa, escangalha da xereca Essa é a tropa da Maronesa, escangalha da Xereca